Boa noite, moçada! Tudo beleza? Aqui é o Leo e vamos começar mais uma gameplay aí no nosso canal no emulador Egg & Ness. Essa versão aqui é a 2.1.6, tá? E o setup aí vai estar na descrição como a gente sempre deixa. Hoje nós vamos começar com Mega Man. Acredito firmemente que a investigação de Albert deve parar. Não podemos construir um futuro somente baseado no teu otimismo. Diga o que diga, não posso estar de acordo com isso. Por favor, tenta entender. Não. Cada vez que eu tenho tentado, ele procura bloquear suas investigações. O comitê chegou a um acordo. O departamento escolhe a investigação de Thomas Light sobre os robôs com pensamento independente. Por que estão tão cegos? É. Algum dia o mundo compreenderá que Dr. Willis sempre teve razão. Um mega gênio como eu merece o dobro do sonho. Aquela investigação da minha juventude. Sim, isso é. Prepara-te, Dr. Light. Se prepare, Dr. Light. E aí começa. Mega Man 11. Jogão da Capcom no emulador Egg & Ness. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui no normal. Mas eu não sou nenhum profissional do ramo, tá? Então pra vocês já ficarem ligados. Esse é o futuro dos anos 2000. O laboratório de Thomas Light, pai da sociedade robótica, está cheio de trabalhadores robôs que estão de acordo com a sua revisão, algo assim. Tudo em ordem. Que os circuitos seguem como novos, Block Man. E falando de trabalhar, o dever me chama. Se cuide, amigo. Quantas revisões ficaram hoje? É, são os robôs que praticamente aí o Mega Man vai acabar desafiando depois no futuro, né? Doutor, não acredita que seu melhor ajudante precisa de um merecido descanso? É, a Rô não quer que ele descanse de jeito nenhum, né? Mr. Torchman, por favor, procede para o... Ah, o Erstequake! É, essa historinha aí pra quem já jogou, já sabe, né? Vamos deixar rolar um pouquinho aqui. Bem, chegou o Doutor Willian aí. O que está acontecendo? Estou de volta, todos. Eu vou lidar com isso. Mega Man! Hum, não é tempo para suas heróicas. Eu simplesmente venho para dar o Doutor Light um mensagem. E, felizmente, seja rápido sobre ele. Claro! Você vê, eu lembrei de uma pesquisa antiga. Ah, eles estão relembrando de algo que eles haviam estudado antes, né? Ah, o equipamento, ele tem. Claro que pode ser. Ele, ele aperfeiçoou seu desenho. Ah, ali estão todos os robôs. Ah, ele usou a velocidade máxima do Speed Gear. Porque ele também tem o dele, né? Todos os robôs têm a sua. É, ele aperfeiçoou a máquina. Tem uma ideia melhor, Mega Man. De uma vez por todas, o mundo vai ficar de joelhos ao Doutor Willian e ao seu engenho. Espere, Mega Man. Ah, ele inventou o sistema de Double Gear. Ele está desenhado para forçar os robôs a acender a certa velocidade. Ah, não teria nenhuma possibilidade. Mas não podemos deixá-los escapar? Mega Man. Eu posso dizer que você não vai ser parado. Muito bem. Ah, está aí, ó. O protótipo que ele... Ele, enfim, acabou ficando com o Doutor Light, né? Ah, vai ser necessita de um tempo para instalar. Uns dias mais tarde. Ah, ele instalou o sistema. Mega Man, rise and shine! Mega Campeão! O alto amigo de todos sempre! Mega Man, você está fazendo uma coisa nobre. Be careful out there. Doctor, roll. Autor, eu vou voltar em breve. Bem, agora a gente vai ver aqui como é que funciona o sistema, né? De Double Mega. Vamos ver. Vamos sair do tutorial aqui. Já vimos como é que funciona, né? E agora sim vai começar. O primeiro deles aqui, o primeiro desafio é o Block Man. Vamos lá, então. Parece aquele slogan. Vem comigo. Tá aí o primeiro, então. Block Man. Claro que o intuito é ver como o jogo está exportando no emulador, né? Mas também vamos desfrutar da gameplay aqui. Ah, aqui a gente aperta o X, ó. E aí agora chama o robôzinho pelo X. É, ficou bem mais prático, né? Antigamente a gente tinha que chamar ele pelo seletor lá, né? Daí ficava mais complicado. Aí, foi. Vamos pegar aqui. É, é bom que com o monitor a gente consegue ver as coisas que normalmente a gente não conseguiria ver jogando somente no celular, né? Então ajuda bastante. Aí, ó. Vamos lá no Block Estágio. Primeiro estágio do Block Man aí. Foi. A Capcom, pelo que eu... Pouco que eu sou, parece que queria que meio que dá uma aposentada, né? Na franquia, mas eles refizeram aí o Mega Man 11. Totalmente renovado, né? Vamos passar aqui pra baixo. Deixa ele vir. Vamos vir de novo, aí. Tá aí. Pronto. Vamos resolver essa parada. Aqui é importante pegar ali, ó. Aqueles parafusos que aqueles ali são o nosso dinheiro, né? Bom, a gente apertando o R aqui, a gente usa o Speed Gear à vontade, né? E o L é para o... O... O Power Gear. Ó, vou cuidar as pedras aqui. Porque ela pode nos convidar pra morte, né? Aqui a gente... Ah, eu ia usar aqui, mas eu não tive... Não... Foi. Não tive tempo hábil pra poder usar ali o... O Speed Gear, né? Ah, aqui tem o macete, ó. Isso. Muito bem, muito obrigado. Não, senhor. Tchau. Ó, tô rodando aí praticamente na taxa que o emulador... Que o emulador roda, né? É... 50... 50 a 4 por segundo é a média. Tem a versão nova aí do 3.0, né? Alguns jogos ficaram... Ficaram melhor, mas enquanto outros ficaram jogáveis. Aí, beleza. Por isso que eu optei por essa versão, porque inclusive também pra gravar... Pra gravar tela, como a gente tá fazendo aqui... Nessa versão nova na 3.0 beta, tanto da 1 a 2, a 3, a 4 e a 5, não permite, tá? Não permite gravar tela. Pelo menos eu não consegui. Tá? Vamos lá, o Koyo aqui. Uou! Vamos lá, Mega! Vamos lá, Mega! Ah, vou morrer! Foi por pouco eu não morri. Tem algumas falhas de cenário aqui. Mas o jogo, a princípio, jogável, né? Vamos apelar aqui, porque senão nós não vamos conseguir. Vamos esperar voltar a barrinha ali. Tem um acessório que a gente vai comprar na lojinha depois ali, que isso eu sei, tá? Eu não joguei esse jogo ainda. Mas eu descobri que tem um acessório na lojinha ali que ele diminui o tempo do Speed Gear. Né? Porque senão, é... Porque pode ver, o tempo dele, ó... É muito, é muito rápido ali, o carregamento. E tanto do Power Gear também, ó. E aí tem um acessório que diminui esse tempo ali, e a gente pode usar mais, durante mais tempo. Tanto o Power quanto o Speed. Vamos lá. Não, senhor. Não, senhor. Vamos ver aqui... Quase morri, rapaz. Que loucura. Vamos lá. Não, Mega Man, não. Vamos lá. Isso. Por enquanto eu não tô usando nada aqui, né? Tamo de boa. Uou. Vou pegar aqui um dinheirinho. Pode me derrubar, né? Se me derrubar, já era. Aqui eu tenho que fazer um macete meio eletrônico aqui. Aí, foi. Boa. Cuidado que aqui pode cair pedra. E aqui a gente vai fazer um pulo. Um pulo supersônico aqui. Passamos dessa parte. Passamos dessa parte. Conversamos dessa parte. Passamos dessa parte. Aí, boa Mega Man Vou pedir uma licencinha aqui que dá uma coceirinha no olho, só um pouquinho Aí, vamos lá, vamos de novo Não, não pega a vida Me devolve aqui a vida Aí Usei quase todos os pedigueiros aqui, mas consegui pegar a vida Ué, bichinho foi me ganhando, hein Aqui é bom pra Aqui é bom pra ganhar um Não é o que eu queria, mas tudo bem, né Ué, bichinho é infinito, hein Vamos lá, Mega Man Isso, vamos fugir deles rapidão aqui Ah, aquele E ali dá pra pegar, hein Aquele Energy Tank ali dá pra pegar ele Vamos ver se eu consigo Se eu usar o Speed Gear aqui eu consigo, hein Aê, Leandro, que bola, hein Ah, muito bem, eu consegui, viu Ah, aqui é complicado Essas pedrinhas são maroto, hein Vamos pular por cima primeiro aqui Aqui Oh, 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 oh Olha aí, quase a morte, rapaz Aqui eu acho que tem um macete, hein Vamos ver Ah, fritou uma Speed Gear aqui Vou esperar recompor ali porque dá pra subir direto, hein Voltou ao normal Não Aê, quase fritou Fiquei ali no... Ah, fritou Deixa eu sair daqui Espera aí que fritou o Speed Gear aqui Vamos Vamos dar uma segurada com o Mega Man Vamos lá, beleza Aqui a gente pula Agora quando ele soltar ali A gente já sai atirando Aí Esses jogos da Capca sempre tem umas pegadinhas, né Então o cara tem que estar esperto Aí, ó, viu Foi, já era Oh, boa Recuperador Vamos tomar cuidado aqui agora Eu acho que até no finalzinho, hein Tem um recuperador ali Não Ah Ele foi muito rápido Eu não vi Chegamos aí no chefe, hein Primeiro chefe do jogo O Block Man Agora que a gente já sabe mais ou menos um pouquinho a história Dr. Wily sempre Querendo derrotar o Dr. Light e o Mega Man Agora com novos recursos Vamos lá então É, campeão Vamos, vamos embora Ah, esse é o poder que ele vai me dar Provavelmente Ah, é agora Chamou o Mega Vord dele aí Vamos lá, Power Não, senhor Ah, me derrotou Não acredito Bem Estamos com duas vidas aqui, né Vamos lá, cabeça de tijolo Vai, chamou o Mega Vord Vamos lá Ah, já dá aquele Ah, já dá aquele Ah, já dá aquele Tapa dele ali É violento, hein É Ah, já dá aquele Onde você estálene Ah, já dá aquele Ele vai derrotar Tá aquele Ah Ah Errou Eita Nossa Minha última chance é essa, senão que vai começar tudo de novo, né? Deixa eu ver aqui, pior que eu não... Ah, eu tenho um E ali, eu posso usar ele O que você está fazendo aqui? Você é só um outro perigo na pared Vale, chamou É, dois que dá para lidar Ele vai dar o soco Tapa Aí Tchau Tchau Boa É, foi na última, hein? Bem, vamos ganhar uma nova arma, hein? Mega Man 11 para o emulador Egg & Nest diretamente para você Que propaganda, hein? Ah, é justamente a arma que ele estava usando em mim É a que ele me passou, né? Normal Então tá Conseguimos passar aí do primeiro chefe, o Block Man Mas a gente tomou uma sovinha, hein? Não foi fácil Bem Na próxima gameplay aí Vamos para o próximo chefe da lista, né? E vamos tentar seguir a ordem aí Para ficar mais fácil, né? Arma por arma aí E derrotando um a um Bem Desde já, muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo até aqui Mais uma vez agradecemos de coração Siga assistindo nossos outros vídeos, tutoriais E outras gameplays que também estamos realizando aqui nesse canal E outras que já estão completas Muito obrigado por tudo Um grande abraço e até mais Tchau, tchau 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 Tchau